Música Em entrevista coletiva na manhã da última quarta-feira, dia 12, o vereador Elissandro Lindoso, o doutor Lindoso do PSDB, fez um balanço de seus dois anos na presidência da Câmara Municipal de Osasco. Lindoso distribuiu uma revista e exibiu uma apresentação de slides com destaques do mandato. Entre os destaques, há economia de mais de 31 milhões de reais na Câmara Municipal. Em declaração, Lindoso falou sobre os recursos que são economizados pela Casa e que são devolvidos à Prefeitura para que seja investido em áreas essenciais como saúde, educação e segurança, para melhorar a infraestrutura da cidade. Nós vamos chegar ao final do nosso bienio com um recorde de economia de recurso público. Vão ser 31 milhões de reais. Pode ser um pouquinho mais. A gente está fechando, nós ainda não fechamos as contas, tem décimo terceiro, tem alguns processinhos que tem que ser pagos, mas a gente já fecha que é de 31 para cima. Para que fique claro aqui, isso vai ser retornado, vai ser devolvido para a Prefeitura para que seja investido em áreas essenciais. Outra medida destacada por Lindoso é a adoção de ponto eletrônico para controlar a frequência dos servidores. Primeiro, eram pagos horasistas, não era ilegal, pessoal, mas tinha um pagamento, os funcionários ficavam aqui até tarde, muitos saiam daqui 11 horas, meia-noite, e a gente substituiu isso por banco de horas. Tinha pagamentos que chegavam até a dobrar, então não achava coerente, achava que a gente tinha que cortar isso para que fosse investido. Conversei com os funcionários e a gente implantou o banco de horas. Ao invés dele receber hora extra em pecúnia, eles agora tinham um banquinho lá, uma economia de horas que eles pudessem usufruir no momento oportuno para eles. Às vezes uma viagem, às vezes uma consulta, enfim, graças a Deus nós conseguimos dialogar e foi bem aceito por todos os funcionários da casa. E fiz uma lei onde 30% dos cargos de chefia fossem ocupados por funcionários efetivos, por funcionários concursados. Antes eram 10%. Você poderia ter uns cargos de chefia que são, obrigatoriamente, eles devem ser ocupados por efetivos, como, por exemplo, controle interno, a compras patrimônio, mas na lei lá estava 10%. Eu já quis, comecei com os pares e a gente já aumentou para 30%. Aqui vem algo que eu posso te dizer, que foi muito importante, que foi o marco da minha gestão, que eu vou chegar no prédio novo. Nós pagávamos 3 aluguéis, eram 3 espaços. Então aqui, pessoal, era aproximadamente 3 mil de aluguel, aqui era 25 mil na Paula e no Rio de Janeiro, e aqui era 35 mil. Então, 63 mil reais pagos de aluguel. Felizmente, eu agradeço a Deus, nós recebemos um presente, um prédio aqui ao lado, grudado, para que nós pudéssemos fazer a negociação, fazer a alocação e fazer a mudança para o prédio novo. Hoje, eu pago 27 mil reais de aluguel no prédio novo. Eu tenho AVCB, eu tenho habits, eu tenho acessibilidade, eu tenho rota de fuga, eu tenho modernidade, eu tenho todas as condições adequadas para o bom atendimento do munícipe, que na verdade a Câmara existe para atender o povo. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar, mas vai vir outro no meu lugar. Mas o povo vai continuar vindo aqui para poder pedir, para poder reivindicar, para poder reclamar. Lindoso foi o vereador mais votado na eleição municipal de 2016, resultado que teve influência na escolha dele para a presidência da Câmara osasquense. O vereador teve, na eleição deste ano, a quarta maior votação na cidade entre os candidatos a deputado estadual, com mais de 15 mil votos na cidade, de um total de 30 mil 457 votos obtidos em todo o Estado. Com a ascensão no cenário político, nos bastidores, é tida como muito provável a candidatura de Lindoso à Prefeitura de Osasco em 2020. Quando o assunto é a candidatura de Osasco, Lindoso se esquiva a comentar sobre o assunto. Eu queria que o vereador presidente fizesse um comparativo com a sua votação e a votação de políticos que têm um histórico na cidade de muito tempo, que na média tiveram aí um terço da sua votação, e se isso é um prenúncio aí de uma candidatura a prefeito em 2020. O resultado que eu tive de 30 mil 457 votos, no resultado final, no resultado geral, eu perdi só para o Emídeo, fiquei atrás só para o Emídeo, que com todo, tenho o maior respeito para o Emídeo, e tenho carinho também pelo prefeito Emídeo. Quando eu cheguei aqui, ele que é o prefeito da cidade, eu não posso falar aqui, eu fui muito bem recebido pelo prefeito. Só que o Emídeo, ele foi três vezes vereador, ele foi duas vezes prefeito, ele foi deputado estadual, fez o sucessor, porque o LAPAS era o sucessor dele, foi presidente estadual do PT, estadual, e hoje é tesoureiro nacional do PT, onde ele era um dos coordenadores gerais da campanha do Haddad. Então, você viu o Emídeo direto no Jornal Nacional, às vezes ia todo despachado com o nosso presidente Lula e tudo. Então, assim, comparado com os demais quadros, eu pensando, analisando friamente o resultado, a gente foi bem. Em relação a isso a prefeito, eu acho que está muito cedo. Nós ainda nem acabamos 2018, não sei nem se eu estou vivo amanhã, vivo quantas coisas aí. Então, eu não vou me preocupar com 2020, sendo que eu ainda tenho 2019 inteiro pela frente. Eu acho que... Eu acho que em 2019 tem muita coisa para acontecer, não tenho pressa, não estou... Como minha mãe falava uma frase grave, ela não fala as coisas, não estou corrido da polícia, não estou fugindo da justiça. Então, eu tenho 41 anos, sou novo, não preciso sair feito louco, tendo que ir para um projeto ou outro. Acho que dá para dialogar, né, Vrede? Dá para conversar. E a gente... O futuro a Deus pertence. Eu não vou me antecipar, nem vou falar o que a gente pode fazer ou não. 2020, eu respondo a pergunta. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL